Oi, oi gente, tudo bem? Eu sou a Cíntia Costa e hoje eu vim conversar com vocês sobre o livro Vamos Aquecer o Sol, que é a continuação de O Meu Pé de Laranja Lima. Lembrando que essa é uma resenha com spoilers. Sim, eu vou falar exatamente tudo sobre o livro, então se você não quer pegar nenhum spoiler, se você não quer saber o que acontece com o livro, então não assiste essa resenha. Mas se você veio justamente para saber tudo o que acontece com esse livro, então continua aí que eu vou te contar tudo sobre esse livro. Bom, aqui é a continuação, como eu falei de O Meu Pé de Laranja Lima, essa história aqui Zezé vai estar entre 11 e 15 anos e bem no finalzinho do livro ele já vai estar com 40 e poucos anos. Em O Meu Pé de Laranja Lima, Zezé está com 5 anos, 5 e 6 anos, se eu não me engano, e nesse aqui ele já vai começar com 10 anos, depois vai saltando, depois vai com ele com 12, enfim. Aqui nessa história Zezé, ele já vai estar morando em Natal, ele vai ser adotado por uma família que é parente do padrinho dele, é um médico, ele vai adotar o Zezé e essa família que Zezé vai ser adotado é uma família que tem muito dinheiro, tem muitas condições financeiras, então em O Meu Pé de Laranja Lima, Zezé passa por muitos problemas financeiros já nesse, você não vai encontrar isso porque ele vai estar já numa família rica e embora ele tenha sido adotado por uma família rica, a gente percebe aqui nesse livro uma carga dramática até maior do que em O Meu Pé de Laranja Lima, porque em O Meu Pé de Laranja Lima, Zezé apanha muito e esses episódios, essas surras que ele leva da família são cenas muito fortes e dolorosas no livro. Aqui na história Zezé, ele não vai apanhar, embora tenha também cenas em que ele vai apanhar, mas se eu não me engano é uma ou duas cenas, mas assim a gente percebe nesse livro, pelo menos foi a impressão que eu tive, há uma carga dramática muito maior do que no primeiro livro, porque aqui a gente vai perceber que Zezé, ele passa por uma depressão muito grande em toda a história, são vários momentos de crises de depressão que Zezé passa e um dos motivos que fazem com que ele tenha essa crise de depressão, é porque ele não se sente amado pelo pai adotivo, pela família adotiva e tudo que ele quer é receber afeto, carinho, atenção da família, principalmente por parte do pai e ele não recebe essa atenção e tem uma cena em que o pai dele bate nele, o pai adotivo, por causa lá de uma besteira lá e aí ele se sente tão ruim por ele ter apanhado e aí ele vai, nessa história ele estuda no Colégio Marista e ele tem ali os professores que se chamam irmãos, que são os seminaristas da escola ali e ali ele vai ter um grande amigo, que é um dos irmãos da escola, que é o Faioli, o Faioli vai ser o seu grande amigo, vai ser aquele que vai substituir o Portuga e o meu pé de laranja lima e sempre que ele quer conversar, que ele quer desabafar e sempre vai até Faioli, Faioli tem palavras muito sábias ali para tratar com Zezé, tem um episódio que Zezé está com uma pedrinha azul que ele chama, que na verdade é um veneno, é um pozinho de veneno que ele consegue pegar uma pedrinha de veneno e ele pega essa pedrinha e anda com ela no bolso e aí quando o Faioli vê que ele está com essa pedrinha, ele vai lá e consegue conversar, tirar essa pedra dele para que ele não cometa nenhuma loucura, mas a gente percebe que durante muitos episódios do livro ele pensa sim em tentar o suicídio e em um desses diálogos ali que ele está tendo ali porque ele levou essa surra do pai dele, ele consegue conversar com o Faioli, o Faioli consegue aconselhar ele a tirar essa ideia da cabeça e tem um outro irmão lá que eu esqueci o nome, que eu acho que é um dos supervisores lá da escola onde ele estuda que vai conversar com ele, vai alertá-lo, vai falar, Zezé, você está sendo ingrato com o seu pai, o seu pai colocou você em uma das melhores escolas, está dando uma boa educação para que você volte lá na sua família original, na sua família sanguínea, digamos assim, e você consiga dar uma vida melhor para os seus familiares e você está aí reclamando que você levou uma surra e aí Zezé traz um choque de realidade para o José, José ele percebe que realmente aquilo que o irmão falou realmente está certo e ele pega e começa, volta para casa e enfrenta a realidade. Mas Zezé ele tem muita, a gente percebe essa necessidade que ele tem de conversar com alguém, de ter esse afeto que ele tanto deseja e aí então ele vai criar dois personagens fictícios na história, o primeiro deles é esse sapinho aqui, que é o sapo cururu, que tem nome, o nome dele é Adão e o Zezé vai colocar ele como se fosse um amigo para ele, esse sapinho vai viver no coração dele e vai viver como forma de pensamento, sempre que ele está precisando ouvir alguém, aí ele vai consultar o sapo cururu, que na verdade é a sua própria consciência, só é o seu próprio pensamento, mas é criado de uma forma tão real que você chega a achar que realmente o sapo cururu existe, que Adão realmente existe. É como se fosse ali um amigo vivendo dentro do coração dele, tem uma cena lá que ele está correndo na mata, fugindo de algo e aí ele começa, o Zezé mesmo começa a falar como se fosse o Adão, corre Zé, corre, 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 senão você não vai conseguir, e aí como se fosse ali alguém mesmo falando com ele, é algo muito real e ele, o Zezé, ele vai criar também uma despedida de Adão, ele vai conseguir se despedir de Adão, e essa cena da despedida dele de Adão é algo assim, uma das cenas mais emocionantes que eu já li em um livro, ele vai criar essa despedida, o sapinho com a malinha, com o cachecol, com o chapéuzinho e indo embora, abrindo a porta do quarto de Zezé e indo embora. E eu me emocionei muito com essa cena, eu fico pensando como é que José Mauro de Vasconcelos consegue criar uma cena tão real dessa. E ele tem também um outro personagem fictício, que é um ator de televisão lá, que ele admira muito, e ele pega esse irmão dele, esse personagem, que é esse ator, e ele coloca no cenário, né, como se fosse o pai dele, o pai dele, tudo aquilo que ele queria que o pai dele adotivo fosse, ele traz para esse personagem, e esse personagem todas as noites vem, visita ele, senta ali na poltrona, conversa com ele, ouve ele desabafar, coloca ele na cama para dormir, cobre ele, deseja boa noite, dá um abraço, dá um beijo no rosto, deseja boa noite. Tudo isso é o que ele queria que o pai dele fizesse, o pai dele biológico, e o pai dele não faz, biológico não, o pai dele adotivo, o pai dele não faz isso, então ele criou esse personagem fictício, que num determinado momento esse personagem também vai embora da história, ele se despede do personagem para enfrentar a vida sozinho, né, e esse livro ele tem muita aventura, porque Zezé continua muito travesso, e ele se mete muita confusão, principalmente na escola onde ele estuda, várias vezes ele tem que passar por cartigos, porque era o que acontecia, né, nas escolas tradicionais da época, eles eram castigados mesmo, ainda mais numa escola católica, bem tradicional, então ele passa por muitos castigos aqui, mas é um livro que tem muita aventura, uma das características que a gente percebe aqui na história é que Zezé, é que aqui nessa história ele gosta muito de nadar, e ele é um izinho nadador, e ele vai e nada no mar, sabe, é algo assim muito interessante, tem uma cena lá que ele vai nadar, e ele quase é pego por um tubarão, que eles chamam de cação, quase que o tubarão consegue pegar ele, e os momentos que ele vai nadar também é para ele também como se fosse um subterfúgio, como se fosse uma fuga dos problemas, e uma outra cena que também me chamou muita atenção nessa história foi a cena do piano, os pais dele, principalmente a mãe, coloca ele para fazer aula de piano, só que ele não gosta de fazer essas aulas, porque como ele é uma criança, ele queria ficar brincando na rua, só que o tempo que ele tinha para brincar, ele não tem, porque ele tem que estar fazendo essas aulas de piano, e aí a mãe dele começa a perceber que ele não gosta de fazer essas aulas, e aí a mãe dele pergunta, vem cá, você quer desistir de fazer essas aulas de piano? E ele responde que sim, que não quer mais fazer as aulas de piano, e aí a mãe dele falou, então tá bom, então você nunca mais vai tocar piano na sua vida, só que ele começa a sentir falta do piano, aí um dia ele vai lá e consegue tocar o piano escondido da mãe dele, só que quando a mãe dele descobre que ele tocou o piano, a mãe dele vai lá e vende o piano, tira o piano lá da sala, e é uma cena muito comovente, porque ele começa a sentir falta de tocar o piano, sempre que ele olha para a sala, tá lá o localzinho onde que era para estar o piano, mas que não está mais ali, e ele é um livro que tem muitas cenas dramáticas, é um livro assim, mas sim, é muito bom, é um livro que te traz muitas reflexões, tudo que acontece nele, e uma das coisas interessantes é que no final, o Zezé vai conseguir ter o que ele queria do pai dele, adotivo, porque o pai dele começa a dar carinho para ele, atenção para ele, o que ele sempre quis durante toda a vida dele. Zezé é muito inteligente, muito inteligente, e ele só tirou nota boa na escola, na verdade é uma escola interna, um colégio interno, e ele tira notas muito boas, mas no final do que ele já está saindo da escola, da faculdade, da escola para poder ingressar uma faculdade, ele ainda não sabe o que ele quer ser, o pai dele queria que ele fosse médico, mas ele não se decide a ser médico, e aí ele tem um momento ali que ele fala que vai servir ao serviço militar, mas acaba que ele também não serve ao serviço militar, porque ele não sabe de fato o que ele quer ser. Aí no final do livro lá, quando ele já está com 40 anos, a gente percebe que ele já decidiu o que ele quer ser, mas a verdade é que José Mauro de Vasconcelos, o autor, ele fez várias coisas no final da vida dele, ele fez parece que dois anos de medicina, aí ele abandonou, aí ele foi dar aula, ele chegou a ingressar, se eu não me engano, na Academia Brasileira de Letras, mas que também não deu continuidade, porque ele sempre foi aventureiro, então ele nunca quis se prender a muita coisa. Bem, e já quase terminando a resenha, esse livro aqui vai se passar na ambientação do Brasil em 1930, em 1930 aconteceu algo muito sério no Brasil, que foi o golpe de 30, e é relatado esse aqui no livro, porque o Brasil passou por uma crise financeira muito grande, essa crise financeira é relatado aqui no livro em um período, e é relatado também principalmente sobre a família dele, família sanguínea, né, família biológica dele, porque ele não consegue voltar para pegar a família dele, porque a família dele está por uma crise muito grande, não consegue sair dessa crise, então José Mauro de Vasconcelos, ele não deixou essa situação que o Brasil passou sem ser relatado na história, que eu achei bem interessante, e também vai falar um pouquinho aqui sobre o que aconteceu também, né, porque eu também não posso nem muito falar dessas coisas nos vídeos aqui, porque pode ser que seja cortado, mas ele vai contar também sobre um pouquinho, que ele passou um pouquinho sobre a Segunda Guerra Mundial, do que aconteceu no mundo, Então, eu acho que é isso, eu acho que eu consegui falar tudo o que eu precisava falar no livro, pelo menos o que eu queria falar, e aí, você já leu esse livro? O que você achou? Me fala aí se eu esqueci de falar alguma coisa importante que você queira falar, queira colocar aqui nos comentários desse vídeo, se você não leu esse livro, eu surpreendi o que você leia, eu dei cinco estrelas para ele, assim como o meu pé de laranja lima, se você não leu, leia também, E é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, se você gostou, curte o like, se inscreve, e esse ano de 2023 promete muitas surpresas aqui nesse canal, então é isso, beijos, até o próximo vídeo, tchau!